Diário Mais. Oferecimento. Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Muito boa tarde e já está entrando no ar mais um programa Diário Mais, feito sempre com muito carinho para você que está em casa. Obrigada pela sua companhia e a gente vai seguir juntinho porque tem muito programa para rolar hoje. Já vou dar assim de cara uma pitadinha para você que está em casa porque hoje tem cozinha, tem lançamento na cozinha. Vou parar por aqui para você ficar bastante curioso, mas já tem chefe na cozinha preparando tudo. Hoje eu vou lanchar bem, nem lanchei em casa que é para lanchar aqui porque está merecendo. A gente vai ter nutrição também, a nossa Nutrilinda vai estar aqui hoje, mas a gente já começa o programa de hoje falando de um assunto que a mulherada adora. Ainda mais quando está chegando a época de verão, sol forte, o cabelo fica super arrebentado. A gente castiga com piscina, com praia, com cachoeira e outras coisas mais, clareia o cabelo. E aí esse cabelo precisa de tratamento. E para falar de um tratamento aqui super especial, muito bom para o seu cabelo, eu estou recebendo aqui, lógico, da equipe do Marques Hair Designer, Fabiana Peixoto. Prazer em te receber aqui novamente. Boa noite para a galera aí que está nos assistindo. É um prazer estar aqui participando com vocês desse programa. E assim, o interessante é que quando você nos convidou, eu falei, vamos falar sobre um produto assim, que Teresópolis precisa conhecer. Nós já somos, assim, campeão de venda, né, desse produto, desse tratamento. Mas nós queremos mostrar para vocês que ainda não conhece a algaterapia. E eu acredito, assim, que quem vê o resultado do tratamento, nós trouxemos a Cíntia, fizemos o tratamento nela hoje à tarde lá no salão. E assim, o resultado é surpreendente mesmo, a galera vai gostar. É muito bom, até porque eu já fiz, então eu conheço, sei do que se trata, né. Mas antes a gente precisa explicar um pouquinho, né, pessoal que está em casa, o que é a algaterapia. A gente já está falando de uma terapia aí com alga, né. É, é um tratamento à base de algas marinhas, tá. Ele é completamente à base de natural, tá. Pra galera aí que está saindo da química, ele ajuda a recuperar a fibra do cabelo. Ele ajuda a tirar o resíduo químico. É super interessante, porque você chega com o cabelo partindo e você vê a fibra reconstruída no primeiro, né. Na primeira vez que você faz o tratamento, você já vê uma diferença. E a gente trabalha com um pacote de quatro sessões. Então, quando você termina, no final do mês, você fala, valeu muito a pena. É, o resultado é muito bacana, realmente, né. E aí, a gente tem um vídeo pra mostrar o que foi feito já no salão hoje, né, porque não daria tempo de mostrar tudo aqui no programa. Então, é a Cíntia, né. A Cíntia está aqui, já já ela entra no ar com a gente no próximo bloco. Mas a Fabi fez um videozinho já mostrando como é que é esse processo da algaterapia no salão. Vamos dar uma olhadinha? A gente já está com ele na agulha? Vamos ver se o nosso vídeo vai entrar. Eu acho que não. Ih, acho que não funcionou, não. Bom, enquanto vão arrumando lá o nosso vídeo, a gente vai explicando, então, quem é que pode fazer esse tipo de tratamento no cabelo, né. Você falou da questão quem está se livrando da química, né. Mas quem tem a química pode fazer também? Então, pode fazer, tá. Em vários casos a gente aconselha. Ele pode ser usado, agora está passando, olha lá. Ah, o vídeo ali, o passo a passo, ó. Esse é a alga. Isso. Ela é diluída na água fervendo, tá. E depois a gente aplica ela morna no cabelo. Ela é um... Ela fica gelatinosa, né. A gente aplica uma gelatina morna no cabelo. E o que que acontece? Essa gelatina, ela entra na fibra. Não é um tratamento superficial. Quando você faz uma descoloração, junto com a cor você tira todos os nutrientes que o cabelo tem. Então, ela foi feita para restaurar. Quem gosta de reflexo, é muito indicada. E no caso de, assim, quem está saindo da química, o que que acontece? Ele ajuda a remover os resíduos. Hoje em dia, tipo assim, todo mundo quer sair da progressiva, porque voltou a moda do cacho. Então, a gente faz o tratamento de algaterapia, tá, gente. Para deixar bem claro, ela não remove a progressiva, tá. Ela ajuda a remover a química, para você começar a ter um cabelo saudável de novo. Ela reconstrói, na verdade, então, né, o que foi perdido com aquele monte de química. Isso, ela repõe os sais minerais, o líquido, porque o cabelo, com progressiva, ele perde a água. Então, conforme ele perde a água, ele desidrata. O formal, ele desidrata o cabelo. A alga, ela foi feita para quê? Para restaurar a fibra. Esse ali, você já botou água quente? É, esse ali já foi colocada a água fervendo. Aí, depois, a gente põe água fria para ela ficar morna. E ela é aplicada no cabelo morninha. Tá, esse, você está lavando o cabelo dela ou já está aplicando a... Não, ali a gente vai lavar com o shampoo. Normal, né? Isso. Faz esse processo aí, que é uma delícia, né? Hora da gente relaxar um pouquinho também, quando lava o cabelo. É, ali é o melhor momento, né? É, e aí, depois desse processo, então, da lavagem, é que aplica aquela gelatinazinha, né? Isso. Aí, no caso, são... A gente trabalha com... São quatro passos, tá? Primeiro, é o shampoo. A gente deixa o shampoo agir cinco minutos para poder abrir bem a fibra capilar. Esse shampoo é específico para o tratamento. É específico. Já preparando o cabelo para o tratamento. Isso. Aí, a gente vai deixar o shampoo num tempo de pausa, que ali a gente foi cortando, né? Para acelerar o vídeo para vocês. Depois, a gente aplica a alga in natura. Ela mexe por mexe. Ela fica vinte minutos no cabelo com toca térmica. Aí, vai... Enche a água. Vem um condicionador da alga, que são mais cinco minutos. Depois, a gente pega a máscara. Aí, vai mais vinte minutos de máscara, tá? Mas, vale muito a pena. É uma diferença. Vocês... Tem a foto do cabelo antes. Depois, vocês vão ver o resultado aqui do cabelo. É extremamente interessante, porque devolve a maciez do cabelo. O cabelo fica maleável de novo. É uma delícia. É muito bom. E tem um perfume maravilhoso. Que fala-se, pô, alga. Não, é maravilhoso. Muito bom. É, o cheiro é bem gostoso. E aí, qualquer tipo de pessoa pode fazer alga terapia. Eu digo, tanto o cabelo liso, o cabelo crespo, o cabelo ondulado. Então, no caso do cabelo crespo, o que que acontece? Ele restaura a fibra. Então, o cacho, ele vai ficar maleável. Vai ficar sem frizz. Então, você vê na rua aquele cabelo com cacho bonito, sem estar arrepiado. Alga terapia. É, a loura vai precisar, legal, vai reconstruir a fibra que desconstruiu, clareando, né? Então, também, criança, foi pra piscina, verão agora, cloro, alga terapia. Agora, vale a pena, não sei, valeria a pena, né? É, você fazer essa alga terapia antes desse processo todo que a gente vai passar agora, de pegar sol, de ir pra cachoeira, de ir pra piscina, vai pra praia e areia. Também. Ela é usada também pra proteger de tudo isso, da agressão do sol, da praia, tudo isso. Você pode fazer antes, depois. Lá no salão, como a gente trabalha, assim, muito com cabelos que já fizeram reflexo, e vai lá pra fazer de novo, a gente sempre faz uma alga antes e uma alga depois. Porque você trata a fibra pra poder receber a descoloração e depois trata a fibra que recebeu a descoloração. Ou seja, a agressão acaba sendo menor quando vai colorir esse cabelo, né? Com certeza. Colocaram ali pra gente a foto. Esse é o cabelo da Cíntia. Essa foto foi tirada hoje no salão. Então, eu tava lá já fazendo meu cabelo, minha maquiagem. Esse aí é o cabelo como estava. Sem alga terapia. Isso, é o cabelo como estava. Do jeito que chegou lá. Isso. E eu até escolhi a Cíntia porque ela falou que quer clarear o cabelo, quer ter um louro saudável. Ela quer ter um louro saudável. Então, eu falei, vamos fazer uma alga terapia, porque senão eu não vou poder clarear seu cabelo. Antes tem que... Já tem química ali, né? Já tem muita química. Então, se não, a gente tem esse cuidado lá no salão. Porque não adianta a gente... Ah, vamos clarear então, beleza. Partir o cabelo. Botar química por cima de química. Não, a gente não trabalha assim. Acaba fritando o cabelo, né? A gente trabalha com teste de mecha. E se não, tipo, não posso fazer agora. Vamos tratar. É assim que a gente trabalha. É, vale super a pena. E aí, a gente já explicou aqui esse processo então da alga terapia. Que dá pra você fazer, tendo cabelo cacheado, ondulado, do jeito que você tiver com o seu cabelo aí agora. Com química, sem química, enfim. Criança, a partir de que idade pode fazer? A partir de 5 anos. Ah, em 5 anos. É. Por isso que eu vejo um monte de menininha lá, com cabelinho molhado. Enfimilhado. Isso, sempre tem. A gente tá fazendo muito tratamento pra cachos agora. Porque com essa onda agora, ah, de cacho, que eu acho... Lindo. Acho lindo. Perfeito, né? Eu só não tenho porque minha mãe... Acho lindo. Minha mãe não permitiu. Mas é muito bom, porque é um trabalho muito gratificante. Porque a criança, às vezes, não aceita o próprio cabelo. Porque, ah, meu colega tem um cabelo liso, mamãe, meu cabelo é alto. E a alga tá aí pra isso. Pra poder hidratar, manter um cabelo cacheado macio. E aí a criança fica... Você já viu, né? Elas ficam lá todas contentes. Ficam. Toda, toda. A gente tem bastante cliente pequenininha também. Muito legal. Muito legal isso também. Porque a flora, né? Essa coisa da feminilidade também, né? Tem que se cuidar desde cedo. Tá virando mocinha já, né? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai chamar um pequeno, breve intervalo comercial. É coisa rapidinha. Tempo de você beber uma aguinha aí. A Cíntia vai entrar no outro bloco com a gente. Porque vocês vão ver o cabelo da Cíntia. Como é que ficou depois desse processo todo que aconteceu no salão, tá? Vocês viram a foto do cabelo bem castigado aí. Sem a algaterapia. O processo da algaterapia que a gente mostrou como é que é feito. Ó, tá aí a foto pra você. O cabelo dela era assim, tá? Quando a gente voltar do comercial, vocês vão ver como é que ficou o cabelo da Cíntia já com o processo da algaterapia. Então é rapidinho. Tempo de você beber uma água e eu tô voltando. Não sai daí, hein? Tchau.